E aí galera, beleza? Aqui é o DaniLego, sejam bem-vindos de volta a Serious Sam 4. Bora lá galera, pra a quarta fase do jogo, Portões do Inferno. A fé é como os sapatos nos seus pés, faz você andar, mas também dá pra jogar na cabeça de Ok. Tá bom, valeu padre Mikhail. Sim, senhor. Vem! Eita, não tem nem... não tem nem cutscene, vai direto pra cena... É, o episódio anterior terminou numa... Numa situação interessante... Ah é... A gente... Terminou fazendo isso... Com esse kinum... E... O vulcão entrou em erupção... Teve uma... Uma pequena falha de comunicação ali... Não era pra ter ativado o harp com a gente aqui ainda... Eita! Que que foi isso? Meu Deus! Que que é esse inimigo? Que diabo é isso? Nossa, um inimigo de jogo de terror... Sei lá... Sam, tá ficando muito tostado aqui... Certo! Caraca... Nossa... Olha só esse carinha... Parece um... Parece um inimigo do Doom... Sei lá... Nossa... Isso mesmo... Parece muito os demônios do Doom... Engraçado... Ele não parece muito forte... Só que a gente pode... Ah... Olha lá... Melee... Brabo demais, hein... Ah... Que inimigo doido... Veio no vulcão... Isso é um... Ih, rapaz... Mas é... Teve uma pequena falha de comunicação... Em... Talvez... Você possa me ajudar... Comerendo... Algumas... Samples... De... Extraterrestres... Ah... Então... Eu... Estou correndo... De um volcano... E você quer me ajudar... Com seu experimento de ciência? Se você me torna... Se você me torna... Se você me torna... Eu te abençoo... Com um aumento... Para sua conclusão... Um dos meus próprios... Desenhos... É inúmero... Ah... Inclusive... Esses azuis... Eu descobri que são... Sidequests mesmo... Tipo... Não são... A gente nem precisa fazer... Para completar a fase... Pior que tipo... Em jogos... Eu costumo... Gostar de explorar... O máximo possível... Encontrar o máximo de segredos... Pegar todas as sidequests... Mas... É... Eu não sei... Nos jogos... Geralmente... Geralmente... Ele está... Acredito. Se não for muito difícil... Eu vou fazer as sidequests... Olha! O... A... O... 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 Eu tenho escorpiões aqui! Ei, eu também! Matou esses escorpiões! Ei, eu também! Escorpiões! Ih, rapaz! Estão com cara dos escorpiões, ou seja, eu sem um mesmo, hein! Au! Caramba! O problema desse jogo é que é mais difícil de ver os inimigos, né? Isso vai ser um problema grande para os escorpiões, hein? Porque se eu não vejo eles, eles atiram em mim e eu não atiro neles e eu me ferro. Mas beleza. Deixa eu matar a escorpiões mais básicas primeiro. Economizar as munições do Heath. Eita! Tá Sniper! Caraca, ele toma uma só? Nem é pau que ele toma uma só e morre. É que geralmente não dá para chegar tão perto deles para usar essa arma, mas... É bom saber que... Se a gente estiver perto, essa aqui é uma só, né? Ih, rapaz! Ah, eu gostei que eles estão, tipo, igualzinho os... Escorpiões do SteelSame original. Que legal! Porque nos três os escorpiões eram esquisitos por algum motivo, eles eram pequenininhos, né? ... 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 Um pedaço de carne. Caramba. Coitada da cidade de Pompeia, né? De novo? Não tem uma pausa, né? Não tem uma pausa. Não tem um dia de descanso, né? O Vulcão tem uma erupção de novo. Ok. Estava indo em direção errada. Não deixe seus cojones em fogo. Você sabe, isso é bom advogado geralmente. Não tem mais que pegaram fogo. O pior é que eu não sei como abre a Netrixa. Ok, eu encontrei. É o F para a Netrixa. Araquinoide filhote. Caraca, esse é o filhote. Bem, é o escorpião pequeno, né? O escorpião grande não apareceu ainda. Ah, múmia espacial. Caraca, nem estava percebendo no jogo que é uma múmia, mas é realmente uma múmia. Talvez seja uma pena que essas criaturas tenham sido encontradas pela primeira vez pelo capitão Sam Stone. Ah, foi a gente que deu o nome de múmia espacial. Ok. Eu achei que ia falar que, tipo, são inimigos que... Os soldados do Exército de Mental que interagiram com o fogo do negócio, sei lá. O fogo do Vesúbio. Ih, rapaz. Ih, falando do escorpião grande, olha aí. Puts. Vamos ver o quão... Eita. O quão difícil de matar é? Ele é... Ih, rapaz. O escorpião grande não é tão difícil. Não costuma ser tão difícil assim de matar. Ah, tá. Ele não é, tipo, um inimigo mega difícil, não. Mas ele tá muito gigante nesse jogo. Mas ele tá muito gigante nesse jogo. Ah, eu ainda não vi um grande. Não é isso uma boa coisa? Mas nós fomos amigos escorpião. Amém. Hum. O grande, ele é grande, mas não é tão difícil de matar, não. Geralmente os escorpiões pequenos são mais... são mais chatos. Que o jogo... Ih, rapaz. O jogo sempre spawn no escorpião pequeno no... No lugar alto, difícil de alcançar e... São irritantes. Não. Pode vir. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Não. Ih, rapaz. Au. Caramba. Tentar fazer o corpo a corpo... Fazer eu tomar mais dano. Porque eu tô curando, mas tudo bem. Ok, talvez não. A gente tá conseguindo fazer... A gente tá conseguindo curar bem. Cadê? Cadê? Solou? Nossa, se a gente pudesse usar o corpo a corpo nesses... Camisetas roxas aí... Pô, ia ajudar bastante, hein. Se a gente não é uma... Sua mão tá de boas. Meu Deus. Não. Eles spawnaram atrás de mim, é uma impressão minha. Acho que não spawnaram atrás de mim não. O jogo eu não falhei isso. Se bem que, na fase anterior, o jogo foi bem sacana com a gente, hein. Ih, rapaz, lá vem. Eu sou um minho ou tenho um vampiro que tem? Nossa, que raiva desse cara. Morreu ou não? Ah, não morreu. Escondendo a parede. Tá, os caras de granada são preocupantes. Esse jogo tá gostando bastante dos caras que jogam granada, hein. Tipo, esses caras apareciam muito pouco nos outros jogos, né. Se eu me lembro bem, né, no 1º e 2º de Encontro apareciam bem pouco. E no Sr. 102 e 3 nem existem, né. Os caras que jogam granada, eu acho. E no Sr. 102 e 3 nem existem. Ah, tá. Com licença. Crocante. Ah, não. Porra, sem a manhã é foda. Aí fica difícil defender. Ele tem bastante vida até... e ele tem um lança-chamas. Ele tem um lança-chamas, mas eu não posso ter. Ele tem um lança-chamas, e ele tem um lança-chamas. Ele tem um lança-chamas, e ele tem um lança-chamas. Ele tem um lança-chamas. Ele tem um lança-chamas. Ele tem um lança-chamas. Será que tem? Talvez tenha. Estão colocando vários vídeos dos outros jogos. Talvez tenha granada. Mas... Um lança-chamas. Um lança-chamas. Um lança-chamas. Dois mísseis ou grandes? Leva quatro, né? Pô, faz sentido. Tem nada de errado, não. Qual é o seu status, Sam? Estou em fogo! Oh, ok. Quem quer o fogo branco? Quem quer o fogo escuro? Pera aí, essa salvação. Tá, pera aí. Pra onde que é pra gente ir? Pra lá. Então, por que que tem... Por que que tem um negócio mó enorme aqui? Capaz de ser um segredo. Uh! C4, curti, hein? C4 está de volta do Seu C3. Sempre bom. Ah, que se não tivesse vindo aqui, eu não tinha encontrado a C4, hein? Oh, não, pera. Ah, não. Aqui é pra prosseguir. Ah, tá. Isso é estranho. Eu juro que tinha visto o negócio prosseguir do outro... Literalmente do lado oposto. Nossa, eu não queria ter tacado isso, mas deu certo. Ah, c4 infinito também, né? Munição em fita de C4. Esse é um... clássico do Sr. 103, né? Eu falo o C4 como se eu não tivesse jogado o Sr. 103 faz pouco tempo. Mas, enfim. Olha aí, C4 é... Pô, é bem legal até, na verdade. Eu gosto. Não é nenhum lança-chamas, mas... É uma arma legal. Caraca, a esposa foi boa, hein? Tá, eu tenho que tomar cuidado com o cara. Não vocês, vocês são uns bostão. Eu nem digo pra vocês. Corpo a corpo, né? Isso. Você! Esse cara. Toda vez o cara me ferra... Uh! C4 nele, nice. O cara me ferra toda vez. Pô, tô com pouca vida já. Mas tudo bem. Eu queria ter gastado isso. Tô precisando de uma curinha. Por favor. Mais C4. Sério? Curinha que é bom nada, né? Tudo bem. Você ou uma curinha pra mim. Você ou uma curinha pra mim. Kenny, qual é o seu status? Correndo, senhor! Estátuas correndo. Caraca, isso tá difícil pra gente sobreviver. A gente quer o C4 ou o Sam. Imagina pros... Pros outros caras, né? Se bem que os NPCs são imortais, né? Então... Acho que eles estão safe. Opa! Curinha. Curinha de emergência, no caso. Lá vai. Mais C4 infinita. Não vou nem ver nos inimigos. Só tacando... C4s... Aísmo. Essa que é a estratégia. Só ataca C4. Quem liga. Se chegarem perto, é corpo a corpo. Não precisa ter muita precisão. Ah, não. Nem a pau. Dropa a vida. É melhor você dropar toda a vida do mundo aí. Por quê? Não, nem a pau. Ok. Jesus. Ah, é verdade. Não dá pra fazer corpo a corpo no escorpião. É. Tá, eu ia tentar fazer corpo a corpo nele, mas não... Eu já vi que não dá. Eu cheguei perto dele. No 3 dava, né? Eu imagino que eles vão... Eita. Caraca. É o grande? É o grande. Eu imagino que vai dar pra fazer corpo a corpo no escorpião e no clear também. Mas a gente deve precisar upar. A gente precisa... Nível mais alto do... Tropou nada. Seria um... Ok. 4 mísseis. É disso que eu tô falando. Por isso que eu ia ser 4 também, né? Pra não gastar... Mísseis. Uh! Tá, dá pra usar o C4 desse cara. Irrita. Ok, da hora. Putz, mas tem que... Tá, o negócio do C4 não tá mais fácil de usar nesse jogo. É difícil... Mirar certo. Pessoal da Sniper com esses caras, hein? Pessoal muito forte. Sniper dá hit kill neles. É o mínimo, né, pô. Ih, rapaz. Solinha Sniper. Ok, galera. Vamos usar o... Vamos usar o Serious Damage, vai. Foda-se. Meu Deus, eu não consigo enxergar nada. Como é que eu devia usar isso? Meu Deus. Eu não sei, mas eu dou muito dano. Uau. É... Tá, eu não achei que ia ser tão forte assim. Ah, já acabou. Sam, corre-se. É o suficiente para fritar um ovo na roda. Tudo bem, tudo bem. Nossa senhora, agora você me fez pensar de um café de novo. Tá, deixa eu ir pra trás, porque... Complicado, hein? Esse cara aí tá me matando toda hora, de um jeito. Pera, eu não vi isso aqui? Caraca, um ponto! Nice, galera! Ok, parece que eu não esperava. Tá, a gente pode ir pro lado de duas armas, que pode ter duas armas cada vez maiores. Ou o lado de corpo a corpo. Aqui é o negócio que eu falei, ó. A gente vai conseguir matar o Gnar, os clears, ó. Entre combate corpo a corpo com inimigos médios. Nossa, esse aqui é absurdo. Festa de rodeio, um monte de inimigos, como os Siritaurus e Quinoos, tá? A gente tem que fazer isso. Meu Deus, mas eu quero muito ter as armas também, né? Ok, galera, eu fui pesquisar aqui. Eu acho que a gente vai ter ponto suficiente no jogo pra conseguir tanto o rodeio quanto o duas armas. Então, é... Tudo bem, acho que a gente vai conseguir tudo o que a gente precisa. Não tem ponto suficiente pra tudo, mas tem 10 pontos no jogo. Então, dá pra conseguir bastante coisa. Eu acho que eu vou ir pro caminho do rodeio, parece muito legal. Tudo bem. Meu Deus do céu, lá vai. Ok, eu voltei aqui. Eu acho que salvou, né? Não é possível. Pera, ainda tá aqui? Pera, eu vou morrer. Tá, isso é um problema. Craca, não salvou mesmo. Eu posso tentar pegar o duas armas pra me salvar, já que tá numa situação tensa. Ou só pra testar. Craca, é interessante. Eu posso testar e depois, se eu morrer, eu posso escolher o outro, né? Cadê o... Out? Ah! Craca, olha aí, duas pistolinhas. É... Consigo usar isso, hein? Contra a arma. Não. Tá, é só com a pistolinha, tá bom. Não vale muito a pena. Ok, deixa eu matar todo mundo antes de pegar o negócio. Porque, né... Eu não quero morrer. Tem mais esses malditos que tacam bomba em mim. Como se não tivesse explosões suficientes do vulcão. O Serial Samus tá causando mais explosões ainda. Caraca, essa foi tensa, hein? Caraca, essa foi tensa, hein? Depois que a gente acabou com os gordaço. Esses aqui são nada, né? Vamos usar isso pra curar. Ufa! Tá, essa foi bizarra. Mas, tudo bem. Vamos... Eu acho que agora tá seguro pra eu pegar o negócio, né? Ah, o Serial Samus acertou. Putz. Acho que agora tá seguro pra eu pegar o negócio, né? Um 6 de vida. Tá seguraço. Tá, relacionamento à distância. Vai aumentar a distância do corpo a corpo. Espero que... Pelo menos dê pra perceber, né? Vamos ver. Vem cá. Ó, eu... Pô, senti uma diferença, hein? Deu pra sentir... Deu pra sentir uma diferença. Isso é bom, porque... Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tá, cadê o meu... Arma de lidar com... Carinhas. Pior que essa arma dá tão pouco dano. Não dá tão pouco assim, não. Seba. Au. Vem cá. Ah, olha aí. Tá, talvez ter sido bom pegar isso aí nessa fase, porque tem muito desses carinhas de... Corpo a corpo, né? Caraca, mó templo aqui. Pra absolutamente nada. Uh, uma curinha. Nice. Professor Kiesel, vou botar uma missão. Olha aí. Olha aí. Mas eu não... Oh, eu vejo. Haha, como entretenso. Realmente? Não. Seu humor é incompreensível. Tá, isso parece muito o armadilho do Sr. 1001. Eu vou esperar para você no HQ. Ahn... Uau. É uma batida do 0101. Será que tem como sobreviver a isso? Seu humor é incompreensível, bordando em um derrubado. Mas eu vou ter que 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 ter. Ok, deixa eu tentar de novo. Será que dá para sobreviver a isso? Não consigo. Não Hudson, não consigo. Acho que dá em... Não, não não dá. Não dá para sobreviver. Não dá para sobreviver. Tá bom. Tá. Eu já sei, meu humor é incompreensível. Mas eu vou ter que ter que ter que ter que ter ocupado, mas eu vou ter que ter que ter que ter patadas em casa. Tudo bem, tudo bem. Eu gosto dasanta... W sans email BR resultados. Kenney, status! Ainda correndo. Tudo está chegando. Tem que fazer um detour. Kenney, você está bem? Eu não sei, senhor. Eu não posso sair. Poderia usar... Espere, Kenney. O último homem sobrevivente, enfim. Senhor! Oh, por aqui, senhor! O que aconteceu com você? Eu fui preso debaixo dessa Statua de Uranus. Isso não parece que eu... Vamos não ir lá. Ok, eu posso fazer melhor. Obrigado, Ken. Agora, vamos. Vamos continuar. É que em inglês é... Você pode andar? Eu vou fazer o meu melhor. Tá, beleza. A piada não funciona muito bem, né? É que Uranus em inglês é um... É um nome engraçado, né? Foi daqui que eu vim, né? Ops. Ops. Ok. Ah, queria muito usar corpo a corpo desses caras, mas não... Não rola. Deixa eu recuar aqui, porque ao contrário do Kenney, eu não sou imortal. Eu posso morrer. Ok, legal. Vou tentar curar também, é claro. O Kenney foge comigo. Relaxa, Kenney. Você não... Você tá de boa, você não vai morrer, não. Quer dizer, a não ser que eu... A não ser que você morra na cutscene, né? Daí... Eu tenho o que eu fazer. Tá. Tem uma vidinha aqui, eu não posso nem alcançar, mas tudo bem. Eu posso, na verdade, ver a lava agora. Parece... Perfeito. Você não conseguia ver a lava antes. Ah, realmente? Ah, senhor. Aqui está o Clear que vem. Ah, senhor. Aqui está o Clear que vem. E aí... Eu posso, na verdade, vergonha. Eu posso abrir aqui. Você não tem absolutamente nada aqui. Por favor... Esse tipo de situação... Perfeito para o que foi uma janela. Vai lá. Dá uma olhada. Mas o que se eu falo? Você vai me... Me arra? Não... Claro que não. Eu vejo o que você fez lá. Bem jogado. Tá, queimar meu filme traduzindo em inglês, fire me, tipo, me... me demitir, né? Ok, estou tirando o motor. A clocka está ticando... e esforçando. O metaforico da clocka está realmente esforçando. O que é isso, senhor? Eu sou minha mãe ou meu pai. Isso é estranho. Eu tenho um! Boa, Kenny. Mas eu queria apurar naquele, vai. Ah, caramba. Tá. Eu acho que eu consigo usar o corpo a corpo nesse cara, viu? Droga, não deu certo. Uma vez eu consegui. Tá, claramente não está dando certo, mas... Eu tinha conseguido corpo a corpo contra esse cara aí uma hora. Eu morri. Provavelmente não vai ficar no vídeo porque eu corto, né? Não quero que o vídeo fique gigante, mas... É, tá bom. Como é que... O que é para eu fazer? São muitos vampiros. Está mentindo. Estou indo para os meninos. Estou indo para a matéria. A perda é possível. Uau É Eu não sei como eu não morri Au Ok Eu não faço ideia como eu não morri com esses caras Tinham muitos A quantidade ridícula deles Eu não entendi como que eu tenho que chegar lá Eu acho que o carro está começando a melhar Não é tão gostoso agora que eu tenho uma arma, né? Eu não tenho que chegar lá Eu não tenho que chegar lá Eu não tenho que chegar lá Ah, eu tenho que chegar lá Ok, prepara o Duny Ari Craca, a C4 Está sendo bem útil E o corpo a corpo também está sendo bem útil E aí, rapaz, calma lá Não tem que chegar lá Ah, seu filho Ah, eu tenho que chegar lá Aquele é que vem. Ela tem que ter da Itines agora. Ele joga, queridos? Abracadabra, rainha! Vê? Você está pegando um garoto? Hum, eu acho que estou. Peguei o carro! Esse lugar vai para o inferno. O Jones... O Jones... Não foi tão longa quanto a outra. Caramba... O Jones... O Jones não é o cara... Ele não é o conspiracionista que morreu. O Jones que morreu é o cara dos óculos escuros. Os óculos escuros do Morpheu. Triste. Bem, encontramos zero segredos. Pô, não acredito. Zero segredos? O negócio dos kamikazes não contou. Talvez teria que sobreviver para ele contar, né? Mas, pô, impossível isso. E, caraca, era para ser só 30 minutos. A gente fez em 38... Para gravar, foi muito mais que isso, com certeza. Essa fase foi tensa. É... Acho que não foi tão difícil como no anterior. Mas, eu morri um bom tanto de vezes também. E é, eu sempre vou perder um pouco de ponto por causa dos salvamentos. Pô, não tem como... Cinco salvamentos para fazer só. Zoado, né? Mas também não fiz tanto. Os 14, pô... Foi até que bom. De propósito, eu estava tentando fazer menos, né? Hellfire é a única pilota em que eu confio. Jones. Pô... Rip Jones. É... Eu acho que até o final do jogo, provavelmente, todos os personagens daqui vão morrer. Infelizmente. Exceto os que morrem no Serious Sam 3, né? Porque no Serious Sam 3, que realmente... Todo mundo morre e a gente vira o Último Homem da Terra. Mas, enfim... Esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like aí embaixo. E se inscrevam para não perder o próximo episódio de Serious Sam 4, que vai ser... A sorte está lançada. A sorte está lançada. Está aí. Lançou. A sorte está lançada. E... Eu não faço ideia do que vai acontecer. A gente fugiu do vulcão absurdo hoje. Talvez a próxima fase seja um pouco mais calma no interior. E a gente... O Sam só relaxando, né? Pra vocês já não, mas... Vai ser legal. Então, fica aí pra não perder. Se quiser, ainda mais, vocês podem virar membros. Muito obrigado aos seus membros. Claudio Gamer, Super Marco Antônio e Pedro I. E é isso, galera. Até a próxima. Falou!